O verão é a estação do ano preferida de muita gente, mas é uma estação que pode causar muito problema para os pés. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Te dá bastante dica para você cuidar bem dos seus pés nesse verão. Já dê o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro dessa e de outras novidades. Vamos lá? Independente do seu gênero, o seu pé sofre igual durante épocas quentes. E eu vou dar aqui algumas dicas para você cuidar bem do seu pé. A primeira é cuidado com o exercício físico. Nessa época do ano, principalmente no começo, é muito comum as pessoas aproveitarem o verão para fazer atividade física. Só que quando essas pessoas não costumem fazer alguma atividade física, ou começam de forma abrupta, ou ainda aumentam a quantidade de atividade física que estão fazendo, elas podem machucar os seus pés. Então cuidado, faça atividade física sim, isso é excelente para a sua saúde, mas cuidado, não exagere. Porque você pode lesionar o seu pé e de repente passar o resto do ano com um problema ou uma dor e não conseguir resolver esse problema. Além disso, se você for praticar uma atividade física, vem a minha segunda dica. Se hidrate bastante. É uma época do ano que a gente sua muito, o calor intenso pode causar desidratação, e se você não se hidratar adequadamente, pode ser que você tenha algum problema. A terceira dica é contar os calçados. Também é comum no verão que as pessoas começam a usar calçados abertos, tipo sandália ou chinelo. Mas esse tipo de calçado pode ser perigoso para o seu pé. Chinelos ou sandálias que são rasas, elas podem causar dor no seu pé porque não apoiam o seu arco e não tem amortecimento adequado. E também podem fazer com que o seu pé deslize nesse tipo de calçado, fazendo com que você se machuque ou tenha até mesmo torções. Então, a dica aqui é usar uma sandália sob medida, como essa daqui. É um tipo de sandália que é aberta, como você pode ver, então dá conforto e é ótima para essa época do ano, mas ela tem apoios e suporte ao longo das curvas do seu pé para causar um bom amortecimento, estabilidade e impedir o surgimento de dores. Além disso, esse tipo de calçado permite a transpiração. E aí então vem a minha quarta dica. Cuidado com a transpiração excessiva. No verão, é comum que o pé transpire mais. E essa transpiração excessiva pode causar alguns problemas para o seu pé, como por exemplo, micoses ou fungos, e também a formação de bolhas, porque o excesso de transpiração ou excesso de suor aumenta o atrito do seu pé com o calçado, e isso pode levar a algumas bolhas. A dica aqui é fazer com que você controle essa transpiração. Como fazer isso? Troque bastante o tipo de calçado ao longo dos dias, ou seja, não use o mesmo calçado todo dia da semana. Use calçados arejados, por exemplo, tênis que tem aqueles tecidos que transpiram um pouco mais, ao invés de calçados de couro, por exemplo. Use meias um pouco mais finas e evite não usar meias, porque geralmente o pé transpira mais e tem mais atrito. Caso você tenha alguma bolha, eu já fiz um vídeo aqui no canal, basta você clicar, te ensinando como se livrar delas e como cuidar delas. Então fique atento a esses detalhes para não machucar o seu pé. E se por acaso você ficou interessado na sandália submedida, para proteger os seus pés durante esse verão, eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar e agendar uma avaliação gratuita para poder ter a sua sandália. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender um pouco mais sobre os riscos para os seus pés nesse verão. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas a proteger os seus pés e fique ligado para uma próxima.